Música Música O legal 4, 110 é o Enzo Panté O Enzo já passou por ali, o Enzo põe fora E agora Alô, o nome do Henrique Calista Da cidade de Aramoreira, ele é o que vem Vem, acendeu Aí, o Henrique da própria cidade A própria cidade de Aramoreira Era o Henrique Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma